Qual é o meu signo? Só de olhar pra minha cara, você consegue me dizer qual é o meu signo? Se você é um inscrito frequente, você já deve saber um pouco da minha personalidade. Inclusive, se inscreve aí. Isso já facilita um pouco pra você ter algumas ideias. Vai, hein? Pensou nos signos que você acha que é o meu signo? Vou falar agora. Três, dois, um... Compro meu marchão. Olha aqui que lindo. Olha aqui minha blusa. Compre, compre a Larissa. Um... Eu solto o signo de Ares. Acertou, né? Quem falou Ares tá assim... Ai, eu sou a filha! Errou! Que eu não sou Ares! Eu nunca fui Ares. Eu nasci peixe. Peixe. Agora, vamos dificultar um pouco esse jogo. Qual o meu ascendente? Um pouco mais difícil, não é mesmo? O meu ascendente é touro. Quem disse touro? Tava errado! Por que eu menti de novo? Você já devia estar pensando assim... Nossa, faz muito sentido o ascendente dela ser touro. Mas eu não tenho nada de touro no meu mapa astral. Meu ascendente é peixes também. Quem diria que um peixe iria te enganar tanto? De todos os peixes que tem no rio, eu sou a traíra. De todos os peixes que tem no rio, eu sou a piranha. Surgiu uma trend na internet que diz que se você se maquiar com o seu ascendente, você fica muito mais bonita. Embora eu não sou muito dos signos, qualquer coisa que diz você fica muito mais bonita, eu vou testar. Eu vou estar testando, meu baby. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Olha o tanto de vídeo de transformação que eu fiz nesse canal. Três. Toma essa, Pablos Vittar. Eu sou a rainha da transformação. E eu tenho aqui escrito, sim, alguém um dia fez um site só pra isso. Sobre o que o peixe, no caso que sou eu, né? Meu ascendente é peixe e eu sou peixe. Peixe, peixe. Diz que combina, né? Com o peixe. Quanto peixe? Eu vou começar com a maquiagem nos olhos. Então aqui diz assim. Use tons de azul. Tons de água. Entendi. Então, na escola eu aprendi que água é incolor. Indolor. Eita, pô. Incolor. E inodora. Acho que no final das coisas eu não aprendi nada na escola. Não tem cor, não tem cheiro, não tem textura. Nossa, eu tô inventando agora, não, não. Tá, deixa eu melhorar. Não tem como melhorar aqui, né? Melhorar seria você não tá fazendo esse vídeo agora. Parabéns. Enfim, meu Deus, foca. Isso é coisa de pisciano. Não foca nunca. Ai, meu Deus, eu sou tão pisciana com peixe de peixe. Então eu fiquei cinco anos aprendendo na escola que água é incolor. O meu é uma pastral.com. Me dizer que eu tenho que usar tons de água na minha maquiagem. Uma palhaçada é essa. Algum dos dois tá errado. Então eu tenho essa referência aqui, que é o que eu vou seguir mais ou menos. Mas tem sorte ainda que eu não fui por essa referência aqui, tá? A primeira coisa que aparece quando você pesquisa maquiagem de peixes no Pinterest é essa sereia aí, maluca. O dia que eu sair assim na rua, porque isso é o que me faz ficar mais bonita, vocês me levam pro CAPS logo em seguida, tá? Não me deixem andando assim, não. Eu só tenho três sombras azul no meu arsenal. Então eu vou começar com essa cor aqui. Sabe o que eu acho incrível? Eu entendo minimamente de signo. Mas sempre que eu pergunto o signo de alguém e a pessoa responde, é como se eu soubesse tudo sobre a pessoa. Automaticamente já sei a sua vida inteira. Você não precisa me dizer mais nada. Eu já sei quem você é. Eu já sei seus traumas da infância ou dificuldades. E cara, é verdade. Não importa. A pessoa me fala o signo dela, eu automaticamente me sinto mais próxima. Como se eu soubesse demais. Ah, você é Ares? Putz. O que que foi? Sei. Como que é? Sei. Não, não, não. Nem precisa falar nada. Eu sei. Eu sei. Eu sei. O que você tá falando, cara? Eu sou a Ares? É foda. E eu sou do time que não acredita em signo, mas também não desacredita. O signo tá falando que eu sou criativa, gentil, proativa, animada. Eu vou discordar? Lógico que não. Agora, o signo diz que eu sou mão de vaca? Pô, o signo. Tá de sacanagem? Mesma coisa do outro lado. Uh! Já tá dando um glow. Olha a coisa da minha cabeça. A coisa da minha cabeça. Ó, passei do lado de fora, do lado de dentro. Deixei o meio sem nada. Sempre bom dar um tutorialzinho aqui também, né? Que já te edifica um pouco. Você já... Ah, então é assim que eu tenho que evitar fazer no meu dia a dia pra não ficar feio igual a Kira. Continuando? Eu não sei se na câmera tá captando igual na vida real. Porque, não sei se você sabe, tá me olhando agora no YouTube e isso não é vida real. Gravei esse vídeo uma semana atrás. Mas, pessoalmente, cara, tá muito legal. Tá muito bonito. Agora eu vou usar branco no meio do olho. E sabe o que eu descobri hoje? Eu já fui fazer o meu mapastral completo, né? Nossa, mana, completo? O que é isso? Porque eu não sabia a minha lua. E aí eu descobri hoje que a minha lua é gêmeos. Ó, 15 pessoas que estavam vendo o vídeo fizeram assim agora. Ah, então é por isso que a Kira fed bosta. E esses motivos estranhos que as pessoas botam do signo pra dizer que é o signo. Meu bem! A sua compulsão alimentar com doce não é porque você é de touro, não. É porque você tem uma compulsão alimentar com doce. Para de ir no João Bidu, no memapastral.com, no Personeri e começa a ir no médico. Isso! Olha, a base tá assim. Agora eu vou pegar um azul um pouco mais escuro e escurecer assim. Vai ser estranho eu pegar o azul um pouco mais escuro pra dar uma clareada. Não ia fazer sentido. Vou usar este tom aqui, que é um tom de azul lindo. Com esse pincel chambrado aqui. Chambrado? Essa palavra existe? Pincel chambrado? Parece que ele tá invocando alguma coisa, né? Mano, eu tô muito curiosa agora pra saber os signos das pessoas. Você comentaria o seu signo aí pra mim? Pra eu fofocar a vida dos outros? A vida dos outros não, a sua vida. Sabe o que eu tava pensando agora? Tava dizendo que pro peixe tinha que ser tons de água. A água do rio perto aqui da minha casa é toda embarreada. Tons de marrom, tons de verde. Às vezes até tons de cocô. Que fala, passa uns cocô boiando naquele rio. E aí? Então assim, não achei muito específico tons de água. E lembrando também que água é incolor. Terminei de passar o azul e eu acabei subindo ele até aqui pra cima. Ele deu uma coisa bem bonita, porque aqui é um azul claro e aqui ficou um pouco mais forte. Então deu um degradê que eu achei bonito. Vamos pra parte de baixo agora, que é basicamente fazer a mesma coisa que a parte de cima. Toma. Toma. Põe. Redo. Lápis branco. Põe. Perfeito. Tô fazendo coisa demais. Tô exagerando. Ok, tá ficando assim. Vou admitir que agora eu já tô achando meio feinho. Não tá enaltecendo muito o que tem pra enaltecer. Mãe, eu sei o que pode fazer enaltecer, quer ver? Vai sumir todas as imperfeições agora. Já fiz essa piada cinco vezes no meu canal. Vou pegar esse azul agora, que é o mais escuro que eu tenho, só pra fazer uns detalhezinhos aqui assim, ó. Toc, 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 toc. Isso aqui tá parecendo um trabalho de arte da quinta série mal feito. Graças a Deus chegou na hora de passar o glitter. Brilho é sempre a solução de tudo, né? Quando eu faço uma maquiagem horrível, eu fico, hum, tá horrível. Eu tá com brilho. Tudo se resolve, uma maravilha. Nessa linda palheta temos alguns brilhos. Não tem nada azul. Então, eu vou dar uma passada nesse. Vou usar esse pincel. Não sei se ele é a escolha ideal. Virei uma Monster High. Faz isso aqui. Como é que eu vou passar isso embaixo? Ô, porra. Tem pincel pra isso, não. Quanto conta cor eu uso nesse olho? Você acha que a gente é dono de fábrica de pincel de maquiagem? Deu certo. Vou fazer um negócio aqui que vai ficar bom. Ficou bom agora? Olha que lindo. E eu vou utilizar o mesmo glitter aqui em cima, ó. Porque como ele é branco, ele se mistura. Então, no meio ele vai ficar mais claro. E aqui em volta ele vai ficar azul. E essa foi a aula de colorimetria do dia com Kira Riff. Gostou? Se inscreve no canal. Agora eu tenho esse iluminador aqui que ele é frutra cor. Ah lá. Começou. Qual a cor da fruta? Cores de água, cores de fruta. Ele é um brilho bem pequeno, sabe? Esse brilho aqui da sombra é um brilho grosso. Então fica pá. E esse daqui ele já é mais fininho. Então fica... Calma. Mano, eu vou colocar uns cílios postiços. Adoro, eu quero enfiar um novo passo da maquiagem que vai dizer que vai salvar. Quando eu estiver pronta, eu não sei o que eu vou falar. Calma que vai entrar outra pessoa ali pela porta e aí vai ficar bom. Esqueci de pôr meu microfone. Isso é coisa de pisciano. Mano, que coisa de pisciano. Caríssimo lapelinha pra dar pra ouvir tudo que eu falo. Mas eu prefiro ficar de segredinho. Essa distância eu já não consigo me ouvir. Se eu ficar falando coisa aqui, posso falar de mais outros da vida. Onde eu parei, já esqueci. Nossa, mano, esqueci de onde parou. É muita coisa de pisciano. Pove, no final desse vídeo. Na verdade, eu conto pra todos vocês que eu não sou peixe. É, é. Não, eu sou peixes mesmo. Será? Eu sou, eu sou. Entendi. Lápis de olho, vocês não sabem aonde. Na linha d'água. Esse vídeo tem tantos sinais do universo. Parei de mexer no olho agora. A impressão minha tá tudo embaçado. A tela tá embaçada aí. Ou se eu sou... Gente, desmaiado nada é tão peixe. Aqui diz que na pele deveria usar coisas brilhantes. Aquela base que vai dar o glow. Aquele blush que vai dar o glow. Tudo que for te dar glow. Porque vai brilhar o seu elemento água. E é brilho e é água. Mas assim, gente. Eu sou peixes? Eu sou. Eu sou uma grande sereia. Eu sou uma grande baiacústia. Mas a minha pele é oleosa. Eu comprei um produto de glow. Pior merda que eu já fiz. Porque o produto ressalta a minha oleosidade. E fica a coisa mais feia do planeta Terra. Então se eu fosse usar todo dia produto assim. Eu ia acabar comigo. Então eu vou passar agora. Com a incidência dos astros que se uniram pra eu fazer esse vídeo. Eu ganhei esse tester tem 3 meses. E nunca usei. Porque ele é feito pra dar um glow na pele. E hoje chegou o dia de usar. Como você pode ver, ele parece comigo. Pequeno e cabeçudo. Aí, ó. Vou pegar aqui. Ai, que cheiro bom. Cheiro de camomila, de calmante. Isso, inclusive, é outra coisa que tava escrito no meu negócio ali dos peixes. Nossa, eu não sei explicar que cheiro é esse. Sabe o cheiro de limpeza? Hum, cheirinho de candida no banheiro. Olha, não parece que tá super oleosa? Eu tenho trauma de pele oleosa. Ó, tá escrito aqui, ó. Use produtos calmantes. Como camomila ou aloe vera. Pois? Pois. Não tenho pois. Eu não tirei print do pois. Mas é alguma coisa relacionada à natureza de peixes. Que a gente é muito calmo. E isso se mistura na gente. A gente vira só um. E aí, todo mundo vira camomila. Algo do tipo. Não é por nada, mas ficou lindo, tá? Ó, realmente gostei. Cara, tô não aproveitando. Tô me sentindo bem aquosa. Bem aquamarinho. Eu já tô quase respirando embaixo d'água. Ainda bem que eu acertei meu tom certinho. Aqui eu tô fazendo tudo que ilumina. Não vou nem passar contorno. Eu quero brilhar. E a pele fica assim. Esse canvas. Ó, pincel novo. Esse pincel é pra cantinho de base. Tem noção? Vocês eram um pincel bom pra cantinho de base? É o formato dele. Coisa linda. Então, esse tipo de ideias e coisas que me fazem ter fenas no ser humano. Não tenho pincel pra isso, não. Você acha que a gente é dono de fábrica de pincel de maquiagem? E aí? Tô igual um peixe mesmo, né? Parece que eu morei no fundo do mar por três anos e não vejo a luz do dia há três anos. Esse aqui é o bendito do blush que eu falei que eu comprei. Ele já tá acabado, inclusive. Já tá todo fudido. Vou até pegar das laterais aqui. Nem vou fazer de um lado só, porque esse aqui é realmente bem satisfatório. Aí. E ele é brilhante. Aqui, ó. Já dá pra ver. Ó o glow. Esse aqui também, quando eu passei, eu achei que tava arrasando. Né? Tava arrasando mesmo. Arrasando a visão dos outros. Fazia assim, a luz do sol. Tum, tum. E é direto no olho das pessoas. Cheguei três semana passada. Tô me sentindo meio... É. Cheio de glow no vídeo. Nenhum é o glow up. Na testa, no nariz e no queixo também. Que eu sou louca, aplico em tudo. Agora, né? Fazendo meu girl's mask. Eu passei um monte de coisa pra me deixar brilhante. E eu vou passar um pó, né? Pra tirar um pouco desse brilho. Vamos olhar um pouco pra pele antes de eu passar o pó. Parece uma modelo da Toro Secret. Exagerei, né? Mas ó, coisa pouca, tá vendo? Não vou passar muito não. Viu como é bem pouco? Agora, por cima do blush cremoso. Vou selar ele com este blush aqui. Que ele também tem brilho. Ali, olha, ó. Viu? Ele também tem brilho. Então ele também é glow. Ele é mate, mas ele é glow. Nossa. Tá, esse blush tá claramente exagerado. O tanto que eu tô brilhando. Não tem noção, não. Pera aí. Deixa eu até melhorar a qualidade dessa câmera aqui agora. Cara, eu não passei nenhum iluminador. Mas eu tô aparecendo que eu faço parte do elenco de Crepúsculo. Que que é isso, gente? Pronto. Voltei pra qualidade mais paia. Eu não gosto dessas coisas de alta resolução, não. Eu gosto que me veja bem, mas pouca resolução. É. Vamos pro iluminador agora, né? Que tá pouco. Tá pouco. Inclusive, esse pincel aqui, ele é novo. Isso aqui também é novo. Ele é azul. Olha como ele é lindo. Nossa, top. Vocês estão pensando mesmo que eu? Esse brilho é tão peixes. Nossa, dá pra me ver a 5km de distância. Eu virei o próprio sinalizador. É, gente. Às vezes o problema não é nem a maquiagem do cigo, né? É a pessoa que faz a maquiagem. Errei a mão. Exagerei. Mas confia que vai dar certo. Já vou aplicar o meu fixador novo. Inclusive, esse fixador, se eu tivesse que chutar, eu diria que ele é de peixes. Peraí. Você tem ascendente sargitário, não tem não? Gente, tem cheiro de camomila. Tô seguindo todos os passos do meu glow up. Lembra que eu acabei de falar que a pele precisa ser aloe vera ou camomila, não sei o quê? Ele tem cheiro de camomila. Ou eu tô louca? Tô passada. Essa blusa preta nem tá combinando mais comigo. Agora eu sou luz. Eu tô parecendo uma Winx. Rapidamente fiz a minha sobrancelha. Foi bem fácil. Foi só passar um gel de sobrancelha brilhante. Ela tá pronta. Chegou a hora dos cílios, que também não tem segredo. Eu vou passar rímel e eu vou colar uns cílios. Porque eu sou uma peixe cilhuda. Nossa, eu não consigo me aproximar da tela sem o glow, ó. Toma. Eu ganhei esse trocinho aqui também. Tá vendo que é volume e não sei o quê, né? E aí eu decidi passar. Eu acho que eu não vou nem botar mais cílios postiços. Olha isso aqui. Que porra é essa? Mano, tá chegando na sobrancelha. Que isso? Capaz de eu piscar rápido aqui e sair voando? Eita que esse baiacu virou sereia. Todas as referências de boca que eu vi, as divas usam um tom nude na boca. O que faz sentido, já que olha esse olho, né? Também a gente não quer uma boca azul. Porque a gente não tá indo na festa fantasia se vestir. E agadazou a menina sereia. Agora eu vou fazer um teste pra dar o glow aqui. Eu vou usar esse top coat brilhante. Embora eu esteja bem cheguei e eu não tô acostumada com esse tipo de coisa, tá bacana. Tipo, não tá de todo ruim, não. Pro cabelo, graças a Deus, a gente não vai aplicar spray de glitter. Eu vou ajeitar minha franja, né? Tá realmente parecendo a franja de uma sereia. Cortou o cabelo no fundo do mar, ó. Viu? Ficou assim. Vou arrumar minha franja na chapinha e fazer várias trancinhas aí solta pelo cabelo. E colocar esses acessórios de chinês que são bem sereia, peixe, oceano, marinho, costa das marianas, coral, peixe espada, tudo isso. Felicão. Ó, já fiz algumas trancinhas. E ó, nessa daqui vou colocar, ó. Tcharam. E assim vai indo. Vou fazer mais alguma. E acho que é, né? Tcharam! Cabelo pronto. Eu achei legal, né? Bonito, ó. A franja, eu tô com uma dificuldade de arrumar ela, mas cada vez fica mais difícil arrumá-la. Aí fica esse ninho de mafagafos. Mas posso falar? Essa franja meio torta é muito coisa de quem tem essa ideia de peixes. O último passo é a roupa. E eu vou ler aqui primeiro a definição das roupas dos peixes. É bem previsível, né? E eu não tinha nada no meu armário que se enquadrasse nisso daqui. Use tecidos que fluem. Porque eles refletem sua natureza adaptável e intuitiva devido à maneira como fluem. Ó, essas são as referências de coisas que fluem, etc, etc. Uma coisa bem delicada, bem fluida. E eu não tinha nada no meu armário que se encaixasse. Então eu fui lá e roubei uma peça de roupa da minha mãe. Tentei entrar na cor do peixe, da água, do rio. E eu encontrei um vestido que eu vou vestir. Mas antes, né, também parte do look é o sapato. E isso aqui foi bem esquisito. Escolha sapato de alta qualidade. Uma vez que o peixe domina os pés. Basicamente diz que peixes rege os pés. Então é importante cuidar do pé. Ter um sapato de boa qualidade no pé. Porque o signo rege os pés. E olha, meu pé feio, viu? De salto. Parece um tiranossauro Rex andando de salto alto. Fiquei até chocado com esse negócio de regir os pés. Fiquei um pouco preocupada, mas peguei um sapato aqui. Bem boa qualidade. Que coisa esquisita. Esse é o vestido. Ele brilha. Tá vendo aí? Ele brilha. Ele é bem fluido. Parece até um lençol. Olha a transição. O que que é isso? Primeiro, ó. Esse colar também. Comprei no site da China. Eu me sinto outra pessoa. Eu perguntava do you wanna dance. E te abraçava do you wanna dance. Lembrava você. Cara, que brisa louca é essa? Primeiro, eu nunca usaria um vestido desse. Tô mexendo na mãe de família. Aquelas mães empoderadas. Fica na reunião da escola bem assim. Fala, professor. Fala se você tem coragem. Isso aqui tá totalmente fora do meu estético que eu construí nesses 20 anos de vida. Mas assim, é uma estética muito linda. Só que uma estética muito real também. Eu acho que eu vim pro negócio da fantasia. Será que existe alguém assim na vida real? Tô muito sereia. Se ressaltou a minha beleza ou não, eu não sei também, gente. Eu não sei de nada. Mas assim, que ficou da hora, ficou. Eu super usaria isso aqui pra ir numa festa fantasia. Mas assim, eu não consigo imaginar alguém andando na praia desse jeito. Aqui, cheguei pra festa da praia. Acho que foi isso, então. Se você tem signo, deixa um like e se inscreve no canal. Mano, não dá. Eu tô me sentindo muito diferente. Posso falar? Me sentir diferente assim? É muito coisa de pisciano, mano.